A campanha Lula Livre acompanha com atenção os desdobramentos das questões jurídicas envolvendo a liberdade do ex-presidente Lula. Mas, independentemente disso, segue organizando ações como a mobilização nacional marcada para o próximo dia 27 de outubro, dia do aniversário de Lula. Nós vamos continuar a nossa luta. Primeiro, estimulando as diversas ações dos comitês Lula Livre pela liberdade do Lula, com confletagem, atos políticos, diálogo com a população. Nós vamos continuar também com uma agenda de mobilizações. Então, vai ter, agora, nessa semana, as agendas, as lutas em defesa da educação, que uma das bandeiras que vão se colocar é o Lula Livre. E nós estamos organizando uma grande jornada no dia 27 de outubro, que é o aniversário do Lula, e nós queremos transformar num grande dia de luta a nível nacional com ações em todas as capitais, cidades médias, no interior e também em Curitiba, pela liberdade do Lula. Então, nós continuamos a nossa campanha com ações de trabalho de base, ações na área da comunicação. Vamos continuar com a realização de festivais. Vamos ter, agora, nesse final de semana, um Festival Lula Livre do Espírito Santo. E vamos continuar as nossas atividades em defesa do Lula, para que ele possa ter a sua liberdade, ter a sua sentença anulada, que ele volte à vida pública com direitos do nosso país, para que a justiça verdade seja o restabelecido. Daqui a pouco, o seu jornal traz novas informações sobre Lula e o que, de fato, está em jogo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Pronto!